Oi gente, tudo bem? Bem-vindo ao meu canal. Eu sou Mariuxa Mesquita e no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês 5 coisas que eu acho desnecessário você comprar para casa. Bem, essa é a minha opinião. Eu consigo substituí-las por outras coisas. Então vamos lá. Primeira coisa, chaleira. Gente, para que uma chaleira? O que uma chaleira faz? Ferve água? O que uma panela ou uma leiteira não consiga fazer? O que uma chaleira vai fazer? Vamos pensar nisso? Em vez de gastar dinheiro com chaleira, outra coisa pode ferver água, gente. Pelo amor de Deus. Segundo item, pano de chão. Tem certeza que você precisa comprar pano de chão? Ah, tem gente que vai falar, ah, eu não abro mão, não gosto de botar roupa velha para pano de chão e tal. Gente, aqui em casa eu utilizo aquela velha e boa toalha velha. Coloco tudo para pano de chão. Corto no meio e vamos embora. É pano de chão que vai ser. E funciona super bem. Terceiro item, panela de arroz. Vai ter gente que vai falar, ah, eu uso panela de arroz, funciona super bem e tal. Tenho amigas que têm panela de arroz e falam que não conseguem viver certo. Na minha opinião, não funcionou super. Já tive panela de arroz. No início até me deu uma ajudada porque, sinceramente, eu queimava muito o arroz. E a panela de arroz tem aquele time, né? E na hora que está prontinho aquele tempo, ela desliga sozinha. Mas na hora de refogar, não refogava direito. Então, para mim, não funcionou. Então, aquela velha e boa panela no fogo, para mim, é o que funciona. Quarto item, gente. Rolo de massa. Rolo de massa. Quantas vezes você já usou o rolo de massa na sua casa? Bem, aqui eu comecei a fazer pão tem pouco tempo. Nada que uma boa garrafa de vidro ou um copo de requeijão substitui o rolo de massa. Para mim, funciona super. Nunca tive rolo de massa. É, nunca tive rolo de massa. E nem pretendo ter, porque uma garrafa de vidro e um copo substituem muito bem o rolo de massa. Quinto item, gente. Amassador de batata. Quem tem amassador de batata em casa? Ah, amassador de batata quebra um galho, não é? Sim, já tive amassador de batata. Mas era um saco para limpar aqueles furinhos, não é? Você tem que enfiar o palito ou enfiar o garfo para poder lavar ali e sair a batata que fica ali grudada, não é? Pois bem, o meu quebrou. Sabe como eu consegui substituir? Com uma dica da minha amiga. Sabe o que ela faz? Ela me passou essa dica quando ela começou a fazer o enxoval dela. E eu falei assim, ah, você precisa de um amassador de batata. Ela falou assim, não, Mariuxa. Sabe como é que eu faço o meu purê de batata? Com a batedeira. Faz a batata, né? Cozinha. E passa a batedeira. Gente, foi a melhor dica. O purê fica super cremoso. Fica uma delícia. Toda vez que eu faço purê ou um prato aqui assim em casa que vem, gente, todo mundo me pergunta como é que eu deixo o purê tão gostoso e tão cremoso. Com essa dica, a batedeira. E aí, vocês acham desnecessário ou necessário esses itens? Conta para mim aqui embaixo. Se inscreve no canal. Dá um joinha aí para mim. Compartilha com aquela amiga que está fazendo o enxoval. E vê mesmo se é necessário esses utensílios para a sua casa. E, ó, se inscreve aqui no canal para a gente crescer. Combinado? Um beijo e até a próxima. Um beijo e até a próxima.